Tudo bem? Qual o seu nome? Jean. Jean, deixa eu te fazer uma pergunta olhando para aquela câmera ali. Você prefere homem ou mulher? Claro que é mulher, né, meu irmão? Claro que é mulher. Meu camarada, aproveitando que você tá passando aqui, tamo ao vivo aqui agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você prefere? Homem ou mulher? Não é muito difícil de falar, né? Não, tranquilo, prefiro homem, pô. Prefere homem? Homem. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando aqui. Se você encontrasse alguém que gosta de mulher, que é totalmente contra gostar de homem, o que você faria? Mano, matava na porrada. Destruía na porrada. Sem sacanagem, parceira. Pra eu repetir a pergunta pra você, que eu não lembro mesmo aqui da resposta. Você prefere homem ou mulher mesmo? Homem. Pô, tá de sacanagem. Eu gosto muito de homem. Você tá ficando doido? Você tá ficando doido?